Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui. Eu já tô com um novo vídeo de Tanca Online. É, e eu tô no mapa barda, beleza? E quando eu voltar, quando eu entrar na partida eu volto. Voltei galera, demorou um pouco pra entrar, então foi melhor ter cortado. Tô aqui com o ametralhador ainda e o canhão, o zangão. Ainda não to ok, eu acho que é bom. Vocês dois vêm. Tá passando um cara aqui, fez barulho, não sei se vocês cuidaram. Eu tô nesse mapa aqui, é grande, só que eu acho que não é tão bom pra essa arma. Como eu tô com essa, tem que jogar. E eu não tenho outras, muitas outras armas. Eita, prego. Vai, 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 vai. Ah! Matei, uff. Eu tava pegando fogo quase. No último vídeo eu expliquei como funciona essa arma. Beleza. Vamo lá. Tô em segundo. E hoje eu acho que eu vou, eu vou tentar passar de nível nesse vídeo aqui. Que eu tô quase passando. E... Tá. O canhão gêmeos, ele mata rápido. Tipo... O vespa e o zangão ele mata rápido. Mas... Ele não é tão forte assim. Tem de bem mais forte. Tô em segundo. Dei um caos assim. Tem de um tanque ali camuflado. Não tinha visto. Vamo lá. Eu vou tentar trazer... Um agente pra jogar comigo. Beleza. Mas eu não sei ainda quem, e quando. Porque é meio dificil gravar com o que, eu não to acertando o tiro Eu to afim de comprar o shaft e o martelo Mas eu to ainda sem dinheiro, na verdade eu ganhei dinheiro Eu vou ver se dá pra comprar ou eu tenho que liberar ainda, não sei Depois que eu moro na essa eu vou entrar na garagem, daí eu vejo se dá E que lag? Uma lagada aí, básica Eita Caralho Quase Como eu disse no último vídeo Esse canhão aí ele, ele não é muito bom pra atacar, mas eu tava atacando porque... Não, como eu disse no último vídeo, esse canhão não é bom pra atacar, só que eu tava atacando não sei porquê Toretas Toretas Ah, não tem como comprar o martelo ainda nem o shaft Ainda eu acho que eu... não vou comprar agora Nem carroceria E... eu vou continuar aqui mesmo Tipo o zangão Tem alguém atrás daqui, mano Ó aquele shaft, não? Tem alguém atrás dele, eu nem vejo É, eu acho que não vai dar pra passar de... de nível nessa partida Morei Eu não sei porquê que miram em mim, né? É difícil, é difícil a vida Se fosse de bandeira ainda era mais fácil de passar de nível Mas... vamos... vamos matar Vai ser difícil eu passar de nível nesse vídeo aqui Se eu jogar... Se eu jogar... Num... Entre um vídeo e outro e passar de nível daí eu... Eu falo... Daí eu falo... Eu... O que eu fiz entre o vídeo Meu Deus, aquele cara não morreu Ai também... Oito minutos pra acabar a partida Eu acho que eu vou terminar o episódio antes de acabar a partida Não vou esperar... Terminar a partida porque... Ahn... Fica muito tempo de vídeo E daí, como eu já falei em outros vídeos Demora pra upar e... Pra renderizar, pra editar e... Todas as coisas Daí eu... Vou terminar... Quando tiver nos... Cinco minutos eu acabo o vídeo Beleza Feito tudo certo Tô... Matei Acerta no cara velho Eita Bate de longe... Cai... Ma que leve... Caramba fishing... Eu não sei como que eu consigo que o orador O... Hemming online em 30 fps Não sei como Mata! Mata! Acelerou! Ah, me destruí! Essa passiva é muito chata Só que nessa hora se eu parasse de atirar E eu ia ter que recargar de novo a barra amarela Se eu parasse de atirar não ia conseguir matar ele Então eu matei ele e me destruí não Mandei kill pro outro time Ai, atrapalhei o short Não, não Não da pra atratar Ei meu Deus O cara me travou Tá, vamo lá Nós estamos ganhando essa partida Pelo menos nós estamos ganhando a partida Então tá tudo certo Eu teria que ficar mais atrás, só que o time não ataca, daí eles vêm dentro da base, daí é pior ainda. Ah, esse. Esse de gelo é muito chato. Esse sim é chato. Vai cair a caixa, hein? Eu vou pegar a caixa. Onde ela vai cair? Onde que cai? A caixa de ouro deixada em breve. Aonde? Aonde? Meu Deus, onde é que ela vai cair? Onde que ela vai cair? Ela tá caindo onde? É aqui? Não, não é. Aonde que ela vai cair? Meu Deus. Eu nunca peguei uma caixa de ouro, eu acho. Onde que ela tá? Meu pai. Ela não cai mais? Desistiu de cair a caixa. A caixa. Ah, até não cair a caixa. Meu Deus. Não me mata, por favor. Não me mata. Ai, é de velocidade. Para de atirar em mim. Boa, mataram a caixa. Ali! Ah, não. Olha onde caiu a caixa, velho. Fazia tempo que eu não vi uma caixa. Eu olhei onde que ela caiu. Ah, que azar. Ah, beleza. Vamos lá. Já, já. Já, já, não. Algum dia a gente acha outra. Beleza? Então é isso, galera. Até... Semana que vem, que é o vídeo semanal de Tank Online. Até semana que vem. E se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Beleza? Tchau.